Olha a mágica Atenção, o que é isso aí, Léo? Ah, tem um palito de fósseis Entendi Atenção Cadê esse gente? Será que tá atrás da orelha dele? Mostra sua orelha aí Nossa, apareceu bastante sua orelha Muito bom Agora E agora? O vovô vai soltar o palito O vovô vai soltar aí Eita, apareceu mesmo Rapaz, olha o palito aqui Voltou Muito bom Léo, The Magician